E aí galera, Alex Play na área mais uma vez, trazendo mais um vídeo react, hein mano? Galera, há pedidos aí de mais um inscrito. Eu vou estar reagindo aí galera, ao canal 7 minutos mais uma vez. E o vídeo é 100 desenhos, um rap, clipe oficial. Então, é isso aí mano, vamos, 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 vamos. Galera, queria me desculpar aí, recentemente não tenho postado vídeos aí, porque o meu PC quebrou mano, o HD dele foi pro saco, tá ligado? Então, aí fiquei sem o PC uns dias aí mano, até eu conseguir um outro HD, beleza? Então, é isso, espero que vocês me entendem, a gente já voltou moleque. Então, vamos pro meu fone cabalations e Alex Play. Nessa música tem referências a 100 desenhos, eu quero ver quem de vocês consegue entender a 100. O primeiro que entender, manda pra gente no nosso Twitter, daí a gente, sei lá, faz alguma coisa. Tamo junto galera. Então, vem. Lá, lá, iá, lá, iá, sem desenhos, um rap Lá, lá, iá, lá, iá, sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Lá, lá, iá, lá, iá, sem desenhos, um rap Pelos poderes do rap, sou monstruoso, então sou bem 10 Mago implacável na rima, pelo união dos anéis No meu laboratório eu produzo monstros de bolso Cês amam que eu tô Homer, mas cês tão puro osso É hora de aventura, Shalder, traz o último avô Mas não esteja estelionata, é apenas um show É gato e rato, criança e gato que componho Não sou covarde, papas léguas, daqui pro meu sonho É o Cosme, uso de a cor, destino estilo Victor Lucas veio com os dons, como o Vundum, só que no Lirico Sem padrinho, sem velhinho, sem ursinho, sem gatinho De rolê com Charlie Brown e o cachorrinho Ligeirinho, né, tartaruga, estilo ninja Vim de espaço, pique, estrecha, naipe, jack Eu tô pra briga, vejo brancas como a neve Nada bela, apenas fera E a princesa louca por cristal Caraca, bem feito, velho Esses caras falam Lalaia, 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 Sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Lá, lá, iá, lá, iá Sem desenhos, um rap Lá, lá, iá, lá, iá Chamo o Gilão, pede feijão Que pra crescer é multialute É no incrível mundo do rap Não existe terra do núcleo Novo episódio, The Filmei É um reino completo Seis mente mais que o Pinocchio Quero um tico, fez um teco Só vira lata Mas não vagabundo, não se apaixone Sem ser bravo, vou fazer teste Meu nome não é Johnny Me traz um espinafre Vou ser super nessa letra Eu sou o máximo Avisa pro Patrick que eu sou estrela Sem pagar De pato pra reta Que breca levada Meu time é super campeão Família da pesada Hora do recreio Jovens, titãs e ação Vem a pior do mar do bairro Sou Joréu, você é o irmão Ao infinito e além Sentei pai americano No universo que estive Tava com o Lazo acampando Sem fuga com o pé de pano Igual Sonic, tô sem pausa Somos ratos Você é Pink e eu sou Mickey Mouse Lalaia, calma Pode ser Sem desenhos, um rap Sem desenhos Lalaia, laia Sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Sete minutos Lalaia, laia Sem desenhos, um rap Eu não sou seu camarada Peso jumbo, pique dumbo Com cartas na manga E eu não sou samurai Tô mais pra panda Os me chamam de riquinho Sou speed, nem tem rastro Não vem pagar de zé Não sou boy, bisé Sou gastro Corrida maluca, pego pombo Me aventuro em cada chance Minha rima, justiceira Dá visão além do alcance Capitão da caverna No ocidente eu matei o dragão Manda chuva, vingador Mas não sou o vilão Tira essa máscara Rida e asa mil Se eu for tipo o avatar Pra dominar Sem pele azul ou mágica Não sou Jaffa Nem Perry, Amy, Yumi, Scrooge Eu não sou moda Mas uma vez por dia foi salvo Graças ao meu rap Minha onda toda é ter as chaves Pra inspecionar bujigangas Eu não tenho um cavalo de fogo Mas minha moto está em chamas Tim, tim Vem com quem tem brinquedo no final Não se ilude, Batboob Isso é tudo bem pessoal Vem Xixi Lalaia, laia Pode ser Sem desenhos, um rap Sem desenhos Sem desenhos, um rap Sem desenhos, um rap Sete minutos Lalaia, laia Sem desenhos, um rap Caramba, mano Os caras Mano, esses caras me surpreendem Cada vez mais Pô, o cara Galera, tem noção disso Tenta se pôr no lugar Tenta fazer um rap com sem desenhos Você não consegue Mano, você não consegue O negócio é só pra quem é foda Mano O cara é foda Parabéns aí, sete minutos Mano Caramba Por que que, mano É isso aí, galera Vocês aí são foda Também, mano Então Manda aí, sugestão de reacts Pra mim aí Que eu vou estar vendo Mano Já tô vendo os zoos aí Que tão pedido pra caramba Eu tô colocando aí Pra fazer Beleza? Então é nóis Alexplay na área Mano Se não é inscrito Se inscreve Os vídeos anteriores Estão por aqui Tá ligado? O botão de se inscrever Deve tá aqui Ou aqui Não sei Então é nóis Beleza? Alexplay na área Mano Fui